Muita gente não gosta de usar wallpaper em movimento porque diz que acaba com a bateria. Mas esse aplicativo que eu vou trazer para vocês, ele tem um diferencial muito grande porque se você não quiser o movimento, é só você clicar na tela que ele para o movimento. Você pode usar o papel de parede estático ou então em movimento. Tenho certeza que vocês vão gostar porque tem várias opções de papel de parede. E aí gente, sejam bem-vindos aqui no nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês um aplicativo que eu acredito que todo mundo que acompanha aqui o canal, ou pelo menos as pessoas que gostam de wallpaper já conhece esse aplicativo, mas talvez não saiba dessa possibilidade de clicar na tela e deixar o papel de parede estático. Você vai ficar de cara quando eu revelar para vocês qual é o aplicativo. O aplicativo é o Zed, esse aplicativo aqui gente, Zed, ele é muito antigo, porém sempre atualizado e tem muitas opções dentro aqui do Zed. Eu vou deixar o link dele para vocês aí na descrição do vídeo, deixa eu colocar aqui na tela inicial para mostrar para vocês como que é a tela inicial do Zed. Pronto, quando você baixa o Zed ele vem desse jeito aqui, a tela inicial é essa e várias opções de papel de parede, muitas opções, eu diria que infinitas opções de papel de parede com qualidade, isso que é importante. Aqui em cima fica as categorias, aqui do outro lado fica a opção prêmio, aqui nos três pontinhos tem várias opções, inclusive você pode logar com a sua conta, criar o seu perfil aqui no Zed, aí aqui embaixo você vai ver a opção do papel de parede, vídeos de papéis de parede, que é o nosso foco do vídeo hoje, vídeo papel de parede, opções de toque, sons, você pode baixar aqui gente, toque, som de notificação. É um aplicativo completo, mas o nosso foco hoje é vídeo de papel de parede, que são os papéis de parede em movimento, até você clicar na tela, se você clicar na tela ele para o movimento, então eu vou descer aqui, vou selecionar o papel de parede, como por exemplo, esse papel de parede aqui, vou clicar aqui para fazer o download e ele vai me dar a opção de assistir o anúncio para poder baixar o papel de parede, ou então você pode comprar a versão Pro, que está tudo liberado, mas se você não quiser, é só você assistir o anúncio, aqui do anúncio, vou clicar aqui em assistir o anúncio, pronto gente, acabou que o anúncio, eu clico para poder fechar e agora é só você clicar aqui, sete vídeos, de wallpaper, e vou aqui definir como plano de fundo, tela inicial e tela de bloqueio, mas você pode aplicar somente na tela inicial, já apliquei, eu sei que tem muita gente que não gosta de papel de parede em movimento, por isso que o Zed tem um diferencial, se você não quiser o movimento, é só você clicar na tela e ele para o movimento, muito interessante, inovador, é inovador. Acessando aqui o aplicativo Zed novamente, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, como por exemplo, quando você clica aqui no coração, você pode vir aqui e adicionar a coleção, deixa eu desmarcar de novo, marcar de novo, pronto, clicar aqui, adicionar a coleção, você pode criar a coleção que você quiser, é só você clicar aqui em cima e criar uma pasta com o nome e depois salvar os papéis de parede, como eu já tenho a pasta aqui, wallpaper live, eu só vou clicar nela e ele já salvou na minha coleção, e se você quiser ver a sua coleção, é fácil, clica aqui na setinha, vai na setinha, clica aqui nos três tracinhos e clica aqui, mais Zed, vai clicar aqui e aqui embaixo, clica em coleção e vai aparecer aqui toda a sua coleção. E se você quiser acrescentar o wallpaper da galeria do seu smartphone, você vai aqui na setinha, clica aqui nos três pontinhos novamente e vem aqui, upload content, clica aqui, você precisa fazer login na sua conta, faz login na sua conta, aí você pode transferir o papel de parede do seu smartphone, da sua galeria e criar a sua própria coleção exclusiva aqui dentro do Zed. é um aplicativo zaço, eu vou clicar aqui na coleção novamente, wallpaper, vou aplicar o papel de parede aqui que eu achei muito top, gente, esse aqui ó, e quando você baixa ele, você não precisa assistir propaganda, né, de novo, é só você aplicar, vou ver aqui em aplicar, nas duas telas e pronto. Como eu já havia baixado ele antes, né, não precisa assistir propaganda de novo, aqui ele tá estático, clicou, ele fica em movimento. Tela de bloqueio, olha só como fica na tela de bloqueio, gente, olha só que legal, e aqui na tela home, não quer o movimento, clica na tela, ele fica estático. Tem certeza que você gostou dessa dica de hoje, então deixa aí o seu joinha pra gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.